Salve, salve, galera! Beleza, Caju? E mais um vídeo com vocês, tudo tranquilo? Galera, hoje vamos para uma novidade aí do site julianocaju.com.br para a parte de overclock, ajudar muito vocês aí que estão com dificuldade nos overclock e também uma informação ali na parte de rentabilidade, beleza? Vamos ver aí que tem coisa boa chegando. Tô aqui no site Juliano Caju, vamos clicar ali primeiro na aba de GPU overclock, tá? Primeira modificação que tem é que a moeda padrão que está no site agora é o Ethereum Classic, né? Não vai ser mais o Ethereum, então ele abre com o Ethereum Classic. Se você clicar em filtro, aqui vai ter a opção de você selecionar o Ethereum ainda, mas provavelmente depois do DeMurge vamos retirar isso daqui e os Dual de Ethereum também vamos retirar, beleza? Mas o que eu quero mostrar para vocês, o que a gente fez aqui no site, é esse botão aqui, ó. Exportação de overclock, é isso aí. Vamos clicar aqui em cima e ele vai abrir esta página aqui pedindo para que você primeiro selecione seu sistema de mineração, se é HiveOS, se é o MinerStateOS ou MinerStateWindows. Vamos selecionar aqui o HiveOS, tá? Aí ele pergunta para você qual moeda, vamos lá, RavenCoin. Ele marca RavenCoin e bota aqui adicionar placa. Então eu vou adicionar as placas que eu tenho na minha RIG. Então eu vou pegar aqui a minha Franks RIG 01, que eu tenho duas 3060 TI, adiciono uma, posso aqui clicar em clonar, ó, ele já adiciona outra. Depois eu tenho 33070, não LHR, vou adicionar mais uma, mais uma, e tenho uma 3080 TI, beleza? Então tá aqui feito a minha Franks RIG 01. Aqui é o overclock recomendado para a moeda RavenCoin, para essas placas. Pô, Caju, mas a minha 3080 TI fica no meio. É só clicar aqui, galera, e arrastar para você ordenar da forma que está na sua RIG. É muito importante que as placas aqui estejam na mesma ordem da sua RIG. Beleza, beleza. Estou para o HiveOS e aí eu clico em exportar. Olha o que ele faz aqui para mim. Ele abre para mim a tela de overclock do HiveOS para que eu copie os valores e aí eu posso ir lá no meu HiveOS, clicar aqui no All e simplesmente colar os overclock. Venho aqui, copio, venho aqui, colo, power limit zero, e venho aqui e posso colar o power limit zero e aplicar. Então já fiz o overclock da minha RIG inteira para RavenCoin. Não tenho que copiar um por um, beleza? Beleza, beleza. Um outro detalhe é que ele gera para você um link, para você salvar o link da sua RIG de overclocks. Por quê? Porque se amanhã você quiser vir, adicionar uma nova placa, mudar a ordem de placa, você vai abrir esse link, alterar e gravar o link novamente. Ah, Caju, fiz para RavenCoin. E agora? Vou fazer para Flux. Quando eu seleciono Flux, ele já mantém as minhas placas na ordem que estava, já coloca os overclock e eu posso exportar de novo aqui e lá, o overclock de Flux para HiveOS. Se fosse AMD, ele mostraria NVIDIA e AMD também, beleza? Isso no HiveOS. Caju, e como seria no MinerStat? Vamos lá. MinerStat, Windows ou MinerStatOS, tanto faz. O MinerStat importa um arquivo de... O MinerStat importa o arquivo de overclock, não é Ctrl-C, Ctrl-V, é mais fácil aí. Então, no MinerStatOS, galera, eu vou selecionar aqui a moeda Ergo. Está lá, ó, 1550, 2.000, 1550, 2.000, 1550, 2.000, 1550, 2.000, porque é MinerStatOS, é Linux. Se eu seleciono MinerStatWindows, ele já coloca a minha memória dividido por dois, ou seja, o overclock exato para eu exportar, sem se preocupar em editar. Quando eu venho aqui embaixo, ele tem a parte 4, configurações regionais, nome do perfil, seria Ergo Windows RIG01, e exportar. O que ele faz? Ele já salva o arquivo JSON do meu overclock, é isso aí, pronto para importar no MinerStat. Como funciona? Eu venho aqui no MinerStat, né? Vou aqui em ClockTune, Add New Profile, do lado tem ali, ó, Importar Profiles, Importar Perfis. Seleciono o arquivo que eu exportei. Galera, está lá, ó, Ergo Windows RIG01, todas as informações que eu fiz a exportação. Beleza? Ou seja, funcional, perfeito, sem problema nenhum. Então, com isso, eu consigo fazer todas as exportações, todas as importações, de forma fácil para todas as moedas. Não tem que ficar editando um por um. Show de bola essa funcionalidade, que está disponível, como eu mostrei, na guia de GPU Overclocks, e aí você clica no botãozinho que aparece ali, ó, Exportação de Overclocks. Estamos aprimorando, sempre que tiver uma melhoria, uma modificação no MinerStat, no RiveOS, quem sabe até no NiceHash, vamos colocar aqui para vocês, tá? Agora vamos lá, mais uma novidade no site. Se eu vier aqui em Ofertas de GPU, a rentabilidade das placas, o valor por MegaHash, está baseado agora no Ethereum Classic, certo? Só que eu posso selecionar outras moedas. Se eu quiser ver o valor por MegaHash de Alephium, eu clico aqui e ele vai fazer a atualização dos cálculos de valor de MegaHash por Alephium ali, ó. Valor por MegaHash, o Hash Rate, rentabilidade diária da moeda Alephium em cada placa, beleza? Então vai mudar aqui o custo-benefício de acordo com a moeda que eu seleciono. Vamos selecionar agora CalCal, ó. Estava uma 2060, uma 1660 Ti. Ele demora um pouquinho para calcular. Olha lá, já mudou para 3060 Ti agora, porque CalCal, 3060 Ti é mais eficiente, é mais rentável. Então isso vai ajudar vocês também a escolher a melhor placa para você de acordo com as moedas que você quer minerar. Tranquilo? E mais uma alteração também, galera, uma recomendação agora, é na parte de rentabilidade. A rentabilidade está levando aproximadamente 20 segundos para carregar a página. Por quê? Porque nós temos todas as placas de vídeo, né? Mais de 50 modelos e nós temos mais de 40 moedas. Então o sistema faz o cálculo de 50 placas e 40 moedas, né? A página fica muito grande. E aí você abre a rentabilidade toda hora para ver todas as placas, beleza? Quando você seleciona as placas de vídeo, aqui, ó, uma 3080, uma 3090, uma 6900, e coloca ali, ó, exibir apenas placas selecionadas, ele monta para você um link da sua RIG, beleza? Beleza, eu vou copiar esse link. Se eu acessar a rentabilidade com o link da minha RIG, dou um Enter, ele é instantâneo, porque ele só faz o cálculo para essas placas. Então se você quiser verificar a rentabilidade da sua RIG, salve o link da sua RIG nos seus favoritos e acesse com ele. Assim, você vai primeiro carregar mais rápido a página e evitar carregamento de informações desnecessárias. Caju, mas aí eu quero editar minha RIG, não tem ali agora o botãozinho de selecionar placas, ó, recarregar com todas as GPUs. Ele manda essa seleção da RIG para aquela página com tudo para você poder editar novamente, beleza? Então mais uma dica para que a performance da parte de rentabilidade seja melhor aí na sua casa, no seu trabalho, no seu computador ou no seu celular, beleza? Mas e o vídeo aí foi esse, galera. Mais uma novidade, melhorias no site, exportação de overclock, dando mais gás na velocidade de carregamento das páginas para vocês, para que vocês tenham aí sempre uma experiência de navegação no site ótima, tranquila e com cada vez mais informações e serviços relevantes para vocês. Se gostaram dessa novidade ou desse vídeo, deixe seu joinha, deixe seu like para a gente saber que agradou a vocês. Se não for inscrito no canal, inscreva-se no canal e ative o sininho para receber notificações de novos vídeos. Galera, deixa aí na descrição do vídeo o que vocês acham que a gente pode melhorar no site para vocês, o que a gente pode fazer de novidade no site para vocês, que na medida do possível vamos atender a todas as solicitações. O Discord de hoje está absurdo com esse demurge, a sala de áudio está lotada, mas estamos lá ajudando todo mundo e o site Juliano Caju, uma ferramenta desenvolvida com muito carinho, com muito trabalho, com muito suor para vocês, beleza? Estou ficando por aqui, nos vemos no próximo vídeo, galera. E fui!